Oiê! No vídeo de hoje eu vim aqui trazer pra vocês mais uma edição do vídeo testando os produtos famosos da internet Vou testar de novo três produtinhos, categorias assim bem diferentes e também com preços bem diferentes Tem produto nacional, tem produto que não é nacional mas você consegue comprar por um preço assim ok E tem um produto mais caro, um produto mais de luxo Eu sempre tento trazer bem esse high-low porque é o que realmente tá sempre na minha necessaire Enfim, eu tô um pouco descabelada, né? Não sei o que ficou acontecendo, mas tudo bem Segunda-feira que eu estou gravando esse vídeo e essa é a cara da segunda-feira Se você já gostou da ideia desse vídeo, não esquece de deixar o seu like pra mim que é super importante Se inscreve aqui no canal pra você sempre acompanhar todas as novidades e vamos começar logo esse vídeo Primeiro produto que eu vou testar junto com vocês é uma base Comprei essa base aqui que se chama Total Control da NYX É uma base assim ó, de conta-gotas Comprei essa base porque as gringas são completamente apaixonadas por essa base E ela promete ter uma cobertura de média pra alta Mas eu acho que a minha tá um pouquinho clara, mas vamos ver isso E eu não tô de primer, eu tô só com um protetor solar e um creminho que eu passo no rosto pra hidratar e tal Então tipo, nada demais Eu vou testar aplicando com o pincel de um lado e com a mão dos outros Porque essa base é muito líquida E olha só Tá assim, tá no tom do meu rosto Mas eu normalmente gosto de base mais... um pouquinho mais escura Ó, acho a cobertura dela boa por enquanto E achei que ela é bem sequinha aqui na minha testa Que eu trouxe só o que sobrou aqui da bochecha Eu achei que já tá bem sequinho E olha a diferença de um rosto pro outro Já cobriu bastante as minhas olheiras, as minhas manchinhas mais vermelhas E aí eu quis aplicar de um lado com a mão e o outro com o pincel Porque normalmente quando a base é assim, muito líquida Eu não costumo gostar tanto assim quando eu aplico com o pincel Mas vamos testar Vou aplicar aqui de novo Nunca aplico base que é líquida assim, direto no pincel Senão você perde muito produto pro pincel Porque ele vai escorrer todo para dentro das cerdas E aí não funciona Não sei se vocês estão conseguindo ver que aqui assim tá um pouquinho craquelado, tá vendo? E é dos dois lados Eu achei a cobertura dela bem boa É uma cobertura aí realmente de média pra alta, como a base promete Mas eu acho que ela é muito seca Tipo, muito, muito, muito Se você tem a pele mista mais pra normal, você não vai gostar dessa base Porque ela é uma base realmente pra quem tem pele muito oleosa Na minha eu tô sentindo que ela deu uma leve craquelada aqui assim Que é um ponto que normalmente eu tenho bastante oleosidade Mas como a gente tá chegando aí no inverno Minha pele tem ficado um pouquinho mais ressecada Mas depois eu faço o teste da transferência Vou deixar só ela secar mais um pouquinho pra gente poder fazer isso Segundo produto eu tô super curiosa pra testar Que é esse corretivo aqui da Natura Que vocês me indicaram bastante Esse aqui é o Natura Aquarela Agora ele tá com essa embalagem assim de metal E aqui é transparente, dá pra você ver bem a corzinha dele Esse produtinho aqui custou R$28,90 Se eu não me engano, eu comprei ele tem tipo muito poucos dias O aplicadorzinho dele é assim ó, bem fininho Como se fosse de um batom líquido mate E vou aplicar aqui abaixo dos olhos Fazendo um triângulo Daqui eu vou dando algumas batidinhas com o dedo Porque é o lado que eu tô fazendo as coisas com o dedo E no outro eu passo o pincelzinho Acho que ele espalhou melhor com os dedos Na verdade eu gosto assim de espalhar com o pincel e depois vir com os dedos sabe Mas dá pra ver que cria uma leve diferença Acho que aqui ó, iluminou mais do que aqui Acho que é porque o dedo ele ajuda a fazer o produto entrar mais na pele sabe Aderir melhor na pele Mas tô bem chocada com o resultado desse produto Tipo, arrasaram na indicação gente Ele já cobriu minhas olheiras Tudo bem que a base também já tinha dado uma boa cobertura Vamos dar mérito Mas eu achei que olha, ele deu uma iluminada no meu olhar Ainda não secou completamente na minha pele Então vou dar um pouquinho assim Pra esperar Normal, tem sei lá, nem um minuto que eu apliquei o produto Próximo produtinho é essa máscara de cílios aqui da Lancome Ela é a Grandiose Grandiose Não sabemos como falar, mas tudo bem Eu sempre ouço as pessoas falando dessa máscara muito, muito bem Grandes expectativas pra esse produto Até porque ele não é muito baratinho Para uma máscara de cílios, enfim, não é muito baratinho pra nenhum produto Ela custa 189 reais Eu não costumo gastar tanto dinheiro assim em máscaras de cílios Na verdade eu sou bem pão dura Não é um produto que eu, né, ostento Tipo, nossa, quero uma máscara muito rica Mas tudo bem A embalagem dela é maravilhosa Eu fiquei tipo, super apaixonada Ela é meio transparente Mas aqui vem uma florzinha, sabe? Como se estivesse aqui dentro Bem rica, bem fina, bem Lancome, né? Ó, ela tem um aplicadorzinho assim, bem diferente Com as cerdas bem curtinhas Que eu gosto bastante E esse formato é super diferente, né? Dá pra você fazer isso no seu rímel normal Dá pra você dar uma dobradinha, assim Nessa haste aqui da máscara E aí ela também fica nesse formato Eu sempre faço isso com aquela decolossal, sabe? Fica bem maravilhoso Uma coisa que eu tô observando aqui na aplicação É que se você usa ele assim Você consegue um maior alongamento Se você vira assim Você consegue mais volume Então dá pra você ir mesclando E aí tem o resultado dos dois Como a marca promete Vou fazer o teste de transferência da base Também do corretivo Vou pegar mais pra cá e aqui, assim, sabe? Ó, papel aqui branquinho Nada, gente, ó Zero de transferência, nada Vou tentar passar aqui Tipo, nada, 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 nada E aí agora eu vou fazer do corretivo Vou dobrar aqui o papelzinho E vou passar aqui, ó Também assim, muito pouquinho Eu achei que ele deu uma leve Acumuladazinha aqui Porque eu apliquei na pálpebra Eu tenho mania de aplicar tanto base Tanto corretivo na pálpebra Eu gosto Aqui embaixo eu não senti que ele acumulou Vou dar um zoomzinho pra vocês verem Mentira Aqui embaixo ele deu uma acumuladinha assim, ó Nas linhas de expressão Então talvez se você tiver muita linha Pode ser que te incomode O que eu vou fazer aqui agora Pra não sair assim É aplicar um pozinho translúcido Também pode ser uma boa dica Maquiagem finalizada Fiz super assim, natural Justamente pra não mexer muito e tal Nas impressões que eu tive E também nem nas percepções de vocês Enfim Vamos começar pela avaliação Do primeiro produto que eu apliquei Que foi a base A base promete de média A alta cobertura E eu achei que nesse quesito Foi assim, bem bom Ela também é uma base Que diz já no nome, né Pra controlar a oleosidade E eu achei que ela É bem forte nesse quesito E também ela seca muito rápido Tipo, muito, muito, muito rápido mesmo Eu até me assustei Quando eu apliquei Que aqui começou a ficar craquelado Mas como eu já disse pra vocês Tá mudando o tempo Tá bem frio aqui agora Já no Rio E a minha pele lá Começa a ficar mais ressecada A única coisa que eu não posso falar É da durabilidade Mas se vocês quiserem Uma resenha completa Deixa aqui embaixo Nos comentários que eu faço Segundo produtinho Que eu testei Foi o favorito de vocês De corretivo Que é o corretivo da Natura Aquarela Eu amei Tudo bem que a base Ela já deu uma corrigida bem boa Mas eu acho que ele corrigiu As minhas imperfeições Mas também iluminou Sabe? Deixou um efeito muito bonito Ele não é muito líquido Ele tem uma textura assim Bem grossinha E acumula um pouquinho sim Nas linhas Mas não é nada demais E o último foi a máscara de cílios Da Lancome Ela deu um efeito assim De alongar os cílios Muito poderoso Então se você tem cílios assim Bem curtinhos E quer uma máscara De alongar Acho que você vai ficar Bem apaixonado por ela Então é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Testando os produtinhos Famosos da internet Por acaso Os produtos que eu testei aqui Deram super bem na minha pele Mas também tento passar Esses dois lados aí Pra vocês Que também pode ser que Seu tipo de pele Seu tipo de maquiagem Não combine Com os produtos famosos Da internet Não esquece de se inscrever Aqui no canal De deixar o seu like pra mim E a gente se vê No próximo vídeo Até lá Tchau